E faz o coraçãozinho, levantando a mão pro alto E faz o coraçãozinho, levantando a mão pro alto E faz o coraçãozinho, as nozinhas, as nozinhas Tão demais, tão demais, essa aqui é o que não sei, o que não sei Levantando a mão pro alto e olhando para o Didi Essa aqui é o que não sei Levantando a mão pro alto e olhando para o Didi As limaradas, exacusadas, as bandido e exangida